A frase da apóstola, vamos assim, até aqui Deus, e realmente é muito chamado. É, sempre falo assim, né? E também, doutor Kennedy, esteve conosco há uma quarta-feira passada, antes o bispo esteve conosco, o bispo Paulo está conosco agora. Boa noite, meu bispo, louvado seja Deus pela sua vida, porque mais uma vez está aqui conosco, né? Me sinto honrada em ter o senhor aqui à minha direita. Boa noite. Boa noite, irmão. Uma alegria impensa, quer dar aqui. Boa noite a todos os meus colegas de bancada. E dizer que nós estamos muito felizes por mais este grande programa. Tenho certeza que Deus tem o melhor. Isso. Tenho certeza que a vontade de Deus fará com que todas as coisas voam. e eu quero mandar uma boa noite especial para todos os nossos irmãos lá de Águas Lindas de Goiás, vocês que estão me assistindo, a Nápoles. A Nápoles é uma grande audiência, eu quero falar. A Nápoles nós temos o canal a pé, que eu vou falar já, já são os canais a pé. Um honro muito grande, parabéns a todos. Então agora, o nosso convidado desta noite, eu sempre falo que é o nosso convidado especial, porque o primeiro lugar é sempre daquele que faz todas as coisas. Ele é a honra, é a glória, tudo é dele, a primazia no lugar é dele. Mas eu sempre falo do nosso convidado especial e eu quero ouvir uma boa noite do nosso convidado doutor Wender Bruno, que hoje vai estar conosco falando de um assunto bastante, eu acho um pouco polêmico, mas um assunto bastante oportuno também, dado o momento em que nós estamos vivendo. e quando o bispo Paulo me falou acerca desse assunto de apresentar... Primeiro lugar, a Ave Soluta! Primeiro lugar, a Ave Soluta! Olá, estamos novamente com a nossa padrana, falando claramente. Essa quarta-feira é bem esmada, como sempre é declarado, até aqui nos ajudou, por ser feliz. Estamos muito alegre, tivemos em viagens em São Paulo, em São Paulo, em Goiânia, e Deus fez algo tremendo naquelas regras que foram onde nós passamos, para a glória dele. E hoje estamos aqui conosco, já presente em que a nossa convidada, dessa noite, também conosco aqui, o bispo Paulo, que eu vou impedir me dar, já passava na minha noite, aos nossos santos deitadores. E vai estar conosco também daqui a pouquinho, dando um olá com vocês, e a nossa funcionária, Natália, em Rio. Bem-vindos contigo! Falando francamente, nós estamos muito felizes, porque o Senhor é a razão do nosso viver. A você que está nos honrando com a sua audiência, nós queremos aqui dizer que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu gosto sobre ti e te dê a paz. A esperança de Cristo está aí na sua casa. E eu quero que você entenda, este programa é para que você saiba que há um Deus que vem para te abençoar. Esses dias tão difíceis, apóstola, que nós estamos vivendo, minha querida missionária, somente a graça de Deus para nos abençoar. Seja bem-vinda, é uma honra ter ela aqui conosco. Nossa missionária, Natália Guerreira, nossa convidada desta noite, a conhecemos há uma semana, a missão do bairro, um trabalho maravilhoso, e a pronta é o Senhor que estivéssemos juntas hoje. Missionária, Deus é contigo, está contigo, para você estar aí mandando um oi a todos os nossos telespectadores desta noite, e daqui a pouquinho nós vamos estar apoiando. Glória a Deus, para mim é um prazer, uma honra imensa estar aqui e poder ser um canal instrumento do Senhor, para que a Palavra de Deus vivo venha de pessoas de todo o Brasil e o mundo afora, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira poderosa, porque no tempo de crise, o Senhor tem dado refúgio e esconderijo para aqueles que nele busca e espera com paciência. E já quero aproveitar e mandar um abraço imenso para o meu pobão do Ceará. É a família. É a família. Para a minha filha, Yasmin, para a minha mãe, a família inteira está em peso acompanhando, e para mim é um motivo de muita honra e alegria estar aqui. Que Deus abençoe. Nós vamos falar com o Papai do Céu agora, já quero estar mandando um abraço todo apertado, especial, a todos os nossos telespectadores que já estão ali ligadinhos, quando nós estou vendo, já tem uma lista maravilhosa. Monique, minha sobrinha, está assistindo hoje, sabe de onde? Direto do hospital de Ceilândia. Trabalhará. Não, ela está ali acompanhando a sua mamãezinha que ficou enfermada. Graças ao meu bom Deus, provavelmente amanhã já pode estar em casa. E, Monique, eu quero, assim, tirar o chapéu para você, te dar os parabéns, porque, filha, você é exerçada. Mas você é maravilhosa. E a Tia Socorro tem cada vez mais muito orgulho de ser sua tia, de fazer parte da sua vida e da sua história. Carmen Lima também já participa ali conosco. Também eu quero mandar um abraço ali para Fortaleza, Ceará, a minha amiga, Pátima Manteiga, já está ligadinha. Maravilha. São Paulo já está ligada ali com a Rosana Tapalha e Wagner. E vamos que vamos. Vamos orar, então, Luiz, por falar com o Papai do Céu. E eu quero deixar a missionária Natália Guerreiro bem à vontade a ter um bate-papo, assim, bem descontraído. Pode mandar abraço, pode interagir, falar com os conterrâneos, né, Luiz Coupão? Aqui nós estamos em casa. É o programa Falando Francamente, toda quarta-feira aqui na TVN Brasil, porque emoção é estar na TVN, né? Isso, Celso. Aqui é emoção pura. Antes de orarmos, eu quero também mandar aí o nosso abraço aos nossos publicitários que estão nos assistindo aí em canais abertos, né? Tem isso ali em Rio de Janeiro, canal 55, Minas Gerais, Anápolis também. Nós temos canal aberto em Anápolis, canal 14, né? E temos também, é, Santa Catarina, não é isso? Espírito Santo. Espírito Santo, isso. Espírito Santo também, aí com canais abertos. Que maravilha, né? O nosso abraço aí à minha amiga Natália, ao publicitário Fernando. Estamos muito felizes. Olha, agora, a gente já está participando ali. Cantora Neide, que é uma maravilha. Sempre conosco ali em São Paulo. Já quero estar mandando aí um abraço para a nossa pastora Sandra, que eu creio também, sua ligadinha, com toda a sua família, o nosso pastor Antônio, toda a sua família. Estão ligadinhos ali, olha. Ah, mas você está linda, amigo. Que maravilha. Vindo da Neide aqui, ah, eu fico muito assim, desonteada. Neide, aquele beijo. Um abraço enorme aí também para a Esther, que eu sei que está aí com você. E o seu filho, Wesley, agradecendo pela hospitalidade. Foi maravilha estar aí com vocês. Vamos orar, então? Vamos orar. Pai, querido, tudo que está acontecendo é para a Tua glória. Toda honra é para Ti. Senhor, das milhares de famílias, milhares de pessoas que estão agora se preparando para ouvir uma palavra. Uma palavra que o Senhor já colocou no coração da Tua serva. Pai, nós estamos agora declarando que o céu se abra. Pai, que a presença do Senhor alcance todas as famílias. Pai, vai visitando os hospitais, vai trazendo a saúde. Senhor, nós queremos lembrar de toda a classe médica, Senhor. Esses profissionais que estão na linha de frente. Todos eles. Pai, receba agora a proteção do Senhor. Você, meu querido, receba a nossa amada em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça o que sempre faz. Usar o vaso dEle. Aleluia, louvado seja Deus. Está conosco ali participando também. Já me mandou um amor aqui. E aqui, a nossa amiga, cantora, Silvia Silva, de São Paulo. Louvado seja Deus. Juntamente com o seu esposo, o pastor Sabino. Meu abraço, Silvia. Foi muito bom estar com você essa semana. E foi maravilhoso. Também uma hospitalidade maravilhosa. Quando nós começamos o programa aqui na TVN Brasil, falando francamente, missionária Natal e Lili, bispo Paulo. O nosso objetivo é levar a mensagem de salvação às nações. Elevar o que Jesus nos mandou fazer. Ele nos ordenou. Foi isso que Jesus falou. Pregar a palavra e ir por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. A nossa parte, nós vamos estar fazendo. Sempre. Eu faço, desde os oito anos de idade, até que Deus tem me mantido em pé. Tem me mantido assim. A gente tem os altos e baixos, é claro, todos nós temos. Mas, graças a Deus, o Senhor tem segurado na nossa mão e tem nos mantido de pé. Então, esse é o nosso objetivo. Levar o índice do Senhor Jesus. Eu sei que as nações estamos assistindo agora do outro lado do mundo e que esta palavra que vai ser ministrada hoje vem ao coração de cada um. Porque esse é o nosso objetivo. Antes de passar já para a missionária, já começar a introduzir a palavra, nós vamos estar interagindo também. Nós também vamos ouvir o Bisturbal, com certeza. Nós também estamos falando algo. Eu quero mandar um abraço com uns parabéns. Estou especial a minha pastora José. Fala, isso é um bairro. Foi lá que eu conheci. É bom presente que eu ganhei. Fui presenteada. Eu fui presenteada pelo meu aniversário. A semana inteira, ele virou a semana e recebeu o presente. Quem pode fazer? Porque, olha só. A pastora José me presenteou e pensa como foi surpresa. Então, minha pastora, o nosso braço, meus parabéns. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Essa pessoa maravilhosa que você é, da tua simplicidade, mulher que teme ao Senhor, mulher honrada, mulher que a gente tem como se espelhar no teu testemunho. Então, graças do meu Senhor Jesus, pelo presente que Ele me deu, que foi conhecer você através de algo tão especial. Então, muito obrigada por você fazer parte da minha vida, da minha história. Eu quero já passar para a menina convidada, nossa convidada especial nesta noite, missionária Natália Guerrini. É contigo, querida. Aproveitando a sobrenome, Guerreira Guerreira. É, pode. É, pode. Pode, né? É, é incrível, assim, a maneira que o nosso Deus trabalha, Ele nos surpreende, Ele nos capacita dia após dia para viver o melhor e as promessas do Senhor sobre cada um de nós. E eu, meditando nessa tarde, o Senhor falava ricamente ao meu coração no livro de Isaías 40 e 10, a qual vai dizer, não temas porque eu sou contigo e não te assopras porque eu sou teu Deus. Olha que interessante que quando o Senhor Deus, Ele vem através do profeta Isaías, liberando esta palavra, Ele vem dizendo ao povo, vocês têm que confiar unicamente, dependente de mim, porque o Senhor é o Deus poderoso. E quando o Senhor trazia apóstola, bispo Paulo, esta palavra no meu coração e começou a queimar dentro de mim, ardendo, e ali o Senhor dizia não temas. E a gente sabe que a palavra não temas, ela tem 365 vezes na Bíblia para 365 dias do ano. Imagina só, antes de acordar, o Senhor está dizendo perto do ouvido, não temas. Ele está dizendo o quê? Não temas. E quem sabe para esse dia que o Senhor está dizendo não temas, será o dia que o Senhor está dizendo, como eu testei o meu Daniel no passado, eu vou te testar nesta noite. E quando o Senhor me dizia essa palavra, o Senhor dizia não temas. Imagina só, Daniel sendo lançado na cova dos leões e sendo lançado na cova dos leões, todos os inimigos estavam esperando a matança, a morte de Daniel. mas eles não esperavam que Daniel tinha uma intimidade com o Senhor. A Bíblia não conta esse relato, mas acredito eu que antes de Daniel entrar naquela cova, antes da pedra fechar naquele momento, ele ouviu uma voz dizendo para ele, meu filho, não temas. E o interessante, temos também a certeza que leões, ele gosta de comer carne. O que ele deseja comer é carne. Mas quando Daniel entra dentro da cova dos leões, acredito eu, trazendo a simbologia, trazendo a revelação do céu, trazendo a cena aqui inesperada que os leões começaram a cheirar Daniel e ao cheirar Daniel não sentir o cheiro de carne, porque Daniel não estava carnal, Daniel estava no Espírito. e quando Daniel estava no Espírito, acredito em os leões falando, a gente gosta de carne e acredito que no céu Deus bradou dizendo assim, mas é porque ele encheu de Espírito. E se ele encheu de Espírito, quem vai descer na cova sou eu para passar a noite com ele. O meu Senhor está dizendo nessa noite não temas, quem sabe hoje te lançar na cova e no dia seguinte alguém vai saber se você morreu mas quando chegar e perguntar Daniel então você vai dizer que estou vivo porque o meu Senhor passou a noite comigo na cova dos leões. E um detalhe, né aposta, tem pessoas aqui que estão dentro da cova dos leões. Olha só, era falado de cova, estão duas pessoas ali assistindo o programa falando francamente, sabe de onde? Bispo, do hospital, estão internadas lá no hospital. A irmã Ponte, a pastora Nazaré, eu acabo de ver ali agora, Marina, você é minha, Monique, muito obrigada pela assessoria. Dona Vânia, olha, eu sou mana da pastora Nazaré que a senhora conheceu aí no hospital de Ceilândia. E nós estamos aqui, já oramos por vocês e eu creio que logo, logo, eu creio que amanhã vocês já estão cada uma nas suas casas porque o nosso Deus está visitando aí agora. Oh, aleluia! Missionária Natália, maravilhoso, né, quando o Espírito testifica. Como eu estou falando, né, aposta, tem pessoas que foram da cova, só que o senhor fala nesta noite, Daniel passou o resto da vida na cova, eita Deus, e o senhor está aqui hoje, Já pegou a visão, o senhor diz para mim nesse momento, filha, hoje eu estou visitando a cova, estou dizendo, acabou, foi aprovado, sai para fora, porque ainda há muitos sonhos, promessas, que eu sonhei para as suas vidas, e eu creio que nesta noite o senhor está visitando sim esse hospital, o senhor vai liberar cura, o senhor vai liberar alta, ninguém vai entender, ninguém vai entender, até os médicos vão ficar se perguntando, e o senhor está dizendo, é porque os médicos dos médicos nesta noite está invadindo esses leitos, está indo para a clona, está indo para a curva de a medicina, e ele diz, sou eu Deus que vou fazer acontecer, é somente crer, se eu fosse você, eu já preparei um culto de ação de graça, eu vou estalar, eu vou estalar nesse culto, o bispo também, já está convidado, com certeza, maravilha, falando francamente a respeito desse texto, e trazendo assim, a obediência de Daniel, o que levou o Daniel ir para a cova? Obedecido, ele tinha um compromisso em orar, foi isso, e esse compromisso era três vezes ao dia, eu não sei como é que é a sua vida de oração, mas eu quero aproveitar e te dizer, querido, a chave que move o coração de Deus, é a oração, eu fico muitas das vezes pensando, como que nós temos deixado os princípios básicos da vida cristã, as pessoas ficam tentando criar situações, e o evangelho é tão simples, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Daniel creu que se ele buscasse ao Senhor, ele teria a provisão de Deus, ali nada mais foi do que a provisão de Deus, por quê? Porque ao chegar, eu achei interessante a forma que a missionária colocou o que eu nunca tinha visto, eu acho interessante a palavra, ela vai se renovando, a gente vai falando aí 40 anos e hoje eu aprendi uma coisa, querido, não cheio carne, cheio Espírito, essa agora foi nova para mim, então você que está em casa, por favor, ande no Espírito e jamais satisfaça com consciências carnais, então Daniel recebeu, eu fico mais assim dentro desse texto, se a senhora me permite, é que o rei ficou preocupado, sabe, ele não dormiu não, ele dormiu não, ele ficou, ele falou, eu joguei um homem que não podia jogar, eu preciso dele, ele precisava de Daniel, porque Daniel era a revelação de Deus no rei, mas ele tinha colocado ali, ele foi traído pelo seu egoísmo e falou, olha, quem adorar outro Deus que não seja eu vai se ver comigo, só que aí, olha aí a aposta, olha aí a aposta que aconteceu, Daniel abriu as janelas, não é para responder de Deus, não é abrir, ele abriu as janelas, você quer me ver orar? Quantas vezes você está orando por dia? Como está a sua vida de oração? houve uma palavra profética, a cova fechou, e eu acho isso muito interessante, naquele texto lá, que Jesus chega e diz, onde colocaram, sem onde achei a mal, lá estava, agora é mesmo, inclusive quero mandar aqui um abraço, se a senhora me permite, que eu posso, para a família, do meu querido presbídeo, não é? Cláudio, o presbídeo Cláudio foi morar no céu, que coisa, eu quero, presbídeo a sua família, dizer que o senhor está aí, te dando força, agora mesmo, nós estamos ali, fazendo o sepultamento de um vaso, interessante, que naquela hora o senhor me deu uma palavra, que estava ali, depositando um vaso de honra, olha que coisa linda, porque esse corpo, nada mais é do que um vaso, e o incrível, que a gente está aqui, numa conexão tão forte, que é a revelação, descendo com a revelação, é a revelação, é a revelação, após já ia falar aqui, o bispo que eu estava falando, e o interessante que ele falou, que por mais que o decreto foi liberado, o decreto que ele deu, não tinha nada de mudado não, o que ele está dizendo aqui, nesta noite, o mundo libera decretos, mas o decreto que eu tenho para o céu continua, qual é o decreto? Oração, jejuar, buscar, cagar, não pode, exatamente, me ensinaram, me ensinaram quando jovem, que de madrugada, a fila é menor, eu não sei se é menor, mas eu aprendi nisso, e há mais de 20 anos, todos os dias, 3 e 15, quem quiser, aí pode mandar o telefone, que eu ligo e te acordo, 3 e 15 todos os dias, pode ter certeza, e se eu perco a palavra, eu confesso, eu confesso, por quê? Jejuar é mortificar a sua carne para quem você tem, e uma coisa interessante, o meu apóstolo ensina, que jejum sem propósito, é complicação, é complicação, eu vejo também, então, ele ensina que a questão do propósito, é justamente isso, qual é o propósito do seu jejum? O jejum é para você se alegrar, é para você se alegrar, eu imagino que Daniel, quando o rei falou, você vai lá para a cola, eu não lembro, qual o problema? porque eu sei quem está lá comigo, é, e se a senhora, se a senhora for continuar, pela manhã, o que o rei falou? Daniel, homem e mãe amada, o seu Deus se livrou, ele estava preocupado com a senhora, mas eu fico maravilhada, porque nós estamos aqui, nós temos um público, que está nos assistindo, eles estão interagindo, eu vejo ali o Wagner Tavares, lá de São Paulo, falando assim, agindo Deus, quem impedirá, e ele está falando mais embaixo ali, isso é o agir de Deus, então, é o agir de Deus aqui, porque a palavra, ela não está aqui, o importante é isso, missionário, a gente está falando aqui, mas a palavra está aí, em todo o Brasil, fora do Brasil, nos lugares, nos países mais distantes, estamos assistindo, mas o melhor de tudo, que eu me alegro, é saber que o que nós estamos fazendo, é o que agora, está sendo registrado lá no Rio, Deus está contemplando, o que eu estou fazendo, então, Deus está contemplando tudo isso, antes de passar para o cenário novamente, para mais, palavra, nós temos ainda, mais de meia hora, dois anos, está interagindo, eu quero mandar um abraço, todo especial, a turma que está assistindo, lá no Piauí, olha lá, que maravilha, Piauí ligadinho no programa, falando francamente, Marina Pereira, Alzerina, está lá também, Rosa, eu creio que está uma turma, lá sempre reúne, 10, 15 pessoas, o meu cunhado Francisco, também está o meu cunhado velho, que está assistindo, falando francamente, o Ceará assistindo, o Ceará também, nós temos pessoas ali, que eu creio que, conhecem a missionária, não sabe, estão interagindo, eu vou estar olhando ali, a gente vai estar falando, a missionária, ela já mandou vários, o meu cunhado, eu vou dar um abraço, ali para ela, a minha apóstola, acabou de entrar, apóstola, um grande abraço, para a senhora, um abraço, e para o apóstolo, e o apóstolo, convidado, a senhora, tem que chamar ele ali, espera aí, vou fazer esse convite, isso, faz aí, apóstolo Baltazar, toda formalidade, viu Celso, apóstolo Baltazar, Baltazar, apóstolo do meu bispo, Paulo, que está comprometido, em estar comigo, até Jesus voltar, isso, estamos juntos, estamos juntos, fazendo programa de rádio, televisão, nós vamos fazer um vídeo, e o Senhor vai nos abençoando, porque eu sei que, grandes coisas, o Senhor ainda, tem para fazer, através das nossas vidas, então, eu quero lhe convidar, para estar conosco, aqui no programa TV, falando francamente, a porta-feira, que o Senhor reservar, aí na sua agenda, a sua agenda, a sua agenda, vai ser a minha agenda, se eu disser, nessa, você está selado, amém, vamos ficar assim, porque eu sei que o Senhor tem vários compromissos, como nós também temos, mas eu vou respeitar, porque eu sei que, aqui nós podemos estar, encaixando, posso estar adiando, um convidado, para a quarta-feira seguinte, para que o Senhor, possa dizer assim, não, posso falar no tempo, não, é o dia que o Senhor disser, essa quarta, já vai estar agendado, e vou dizer uma coisa, o apóstolo, ele tem um trabalho, tão especial, com família, não é? Sim, sim. Ele tem uma consolidação, que se ele falar, nessa consolidação, como que tem ajudado, muitas famílias, então, o apóstolo, não tem chance não, o Senhor vai estar, aqui conosco, eu, deixa eu só mandar, aqui um abraço, para o pessoal, de Águas Lindas, meus queridos, que amante, meu Deus, que amante, vocês, quando isso, o Senhor não olha, não olha, tem um abraço, a todos os meus queridos, de Águas Lindas, de Goiás, aos meus familiares, em Anápolis, TV, canal 14, e eu vou aqui, fazer aquela cobrança, com o Alan, tá? Cadê a torta, da apóstolo, pelo amor de Deus, você, você ficou lhe da apóstolo, a melhor torta, da moranguinho, fazer, que eu mencionei, meu Deus do céu, isso aí, já está prometido, eu falei, que ele ia mandar a torta, ele tem que vir, pessoalmente, trazer essa torta, e falar, aqui no programa, trazer esposa dele, brigar, grandes empresas, né, que é aquela moça, pode vir o casal, sem nenhum problema, vai vir, tá vendo, então, mais uma vez, eu quero registrar, eu estou tão maravilhada, para hoje, a minha telespectadora, especial, está internada, lá no estado de Ceilândia, amiga da minha irmã, da pastora Nazarela, está assistindo, o programa de lá, então, meu abraço, a todos os, a todos os pacientes, que estão internados, ali naquela, naquela, naquele estado de Ceilândia, o nosso abraço, isso é da área, continuada, com a sua mensagem, guerreira, contigo, tem uma turma ali, que está interagindo, lá do CH, viu, não sei se você já viu, já vi ali, Francisco José de Lima, aí eu digo, meu povo, você é um corte, mandando um abraço, ali na minha casa, você acha que eu vou lembrar, daquela, maravilha, interessante, que Daniel, ele foi lançado, com os leões, com esse episódio, com a gente já interagiu aqui, com a unção poderosa, bem no início, também, teve três jovens hebreus, e quando esses três jovens hebreus, ali sabemos, com a estauta de ouro, foi levantada, e o rei decretou, que quando começassem, as luzes, os cântaros, começassem a zoar, o barulho, eles tinham que adorar, mas, interessante, que esses três jovens hebreus, eles não se prostravam, diante de Deus, a não ser o Deus, todo poderoso, aí o Senhor diz, nessa noite, para a gente ter, a total vigilância, bispo, de não adorar, outros deuses, aí alguém vai dizer, mas não é, eu sou evangélico, eu não adoro nenhum deus, mas, muitas vezes, adoramos um deus, de mágoas, um deus, de mentira, um deus, que não perdoa, um deus, que não abre mão, do que o Senhor tem, para oferecer, mas, o interessante, que eles, não se dobraram, diante de nenhum deus, a não ser o deus dele, ali, o rei, ficou furioso, e mandou, aquecer, a fornalha, sete vezes mais, eu acho, bispo, que o problema, do rei, foi aí, porque ele esqueceu, que o deus de Sadraque, Mesaque, abejo e negro, estava, estava no fogo, porque ele era o deus do fogo, então, acho que quando o rei, mandou aquecer, as coelhas, estavam pedindo, para o deus, dele descer, o que, o que aprendemos, nessa noite, é, que quanto mais, a gente quer fogo, a gente está dizendo, o que? Jesus desce, Jesus desce, então, o rei, ele fez algo erradíssimo, de anjo, que ele nem sabia, ele disse, se aquece, saí mais sete vezes, aí, acredito, eu não sei, dizendo, estou me chamando, da terra, porque se tem uma coisa, que eu não resisto, é fogo, se tem uma coisa, que eu não resisto, é quando me clamam, e se tem uma coisa, que eu não posso paralisar, é aqueles, que não se dobra, diante de outros deuses, porque ele reconhece, que somente, eu sou Deus dele, e o interessante, que quando entraram, na fornalha, alguns pensaram, acabou, para esses hebreus, e só, que esqueceram, que os hebreus, estavam passeando, na fornalha, alemão, o que você quer dizer, com isso, eu ainda continuo, com a palavra, não temas, e quem sabe, foi hoje, que resolveram, colocar você, dentro da fornalha, e colocando você, dentro da fornalha, pensaram, acabou com os sonhos dele, acabou com os projetos, com os planos, tudo deles, acabaram, mas esqueceram, que quem sonha, com vocês, e quem projeta, com vocês, não é nós, é Deus, por isso, que o Senhor, vai dizer, que os meus planos, e os meus sonhos, são maiores, e melhores, do que os seus, e um detalhe, é dentro da fornalha, aonde pensa, que tudo acabou, é que Jesus, vai passear, conosco, lá dentro, e o interessante, que lá de fora, o rei disse, ou vem cá bispo, a gente não jogou, não foi três, não, aí alguém vai dizer, sim, foi três, e porque eu vejo, o quarto, andando lá, eu vejo, o quarto, homens, andando, o Senhor está dizendo, nesta noite, ninguém está entendendo, você talvez não veja, mas o seu inimigo, ele sempre contempla, eu andando lá, lado a lado, com você, porque no meio, de muitas dores, angústias, tripulações, a gente cegamos, muitas vezes, perdemos até a direção, mas o inimigo, ele tem que ver, ele tem que ouvir, o nosso Deus, caminhando conosco, e ali vai acontecer, também a cena de Daniel, né, que lá diz, então, puxa esses três hebreus, para fora, e como Daniel, saiu sem nenhuma lesão, os três jovens hebreus, também saiu sem nenhuma lesão, o que é isso, e uma, não temos, maravilha, supercente, o processo, que nós temos hoje, dentro do evangelho, ele é muito, ele é muito dinâmico, né, hoje, eu ouvi uma palavra, na verdade, nosso querido, quando estávamos depositando, aquele vaso de honra, que foi o presbito Cláudio, eu costumo dizer, não é que morreu, que não tinha os seus problemas, não, o povo ficou assustado comigo, porque, em todos nós, temos os nossos que, e os nossos porquê, e, eu ouvi uma palavra, de dez minutos, e eu vou aqui, tentar reproduzir ela, dentro do que a senhora falou, nós ouvimos, que nós somos, uma carta aberta, não é apóstolo? Sim, uma carta aberta, a senhora é uma carta aberta, a senhora é uma carta aberta, eu sou, você que está, é uma carta aberta, e quem é que está, lendo essa carta? As pessoas olham para você, o que que eles lêem? Uma mulher de Deus? Uma apóstola de Deus? Um homem de Deus? Uma família de Deus? Qual é a carta, que a sua família tem? E eu costumo dizer, falei hoje lá, que todas as lápis têm, a data do nascimento, um tracinho, e a data do falecimento, eu chamo aquele tracinho, a linha da vida, é a linha onde se escreve, e quando, o nosso querido apóstolo, falou que hoje, hoje, Deus colocou o ponto final, na carta do presbítero Cláudio, entendeu? Agora, é com ele, não foi isso? Agora é com Jesus, não adianta você, querer balizar o que ele fez, o que não fez, se ele era bom, se era um tempo. Quando terminar o ponto final, na minha carta, é com Deus. Então, olhem só, vocês viajaram, fizeram essa obra missionária maravilhosa, eu tenho certeza, que Deus derramou-lhe grandes, grandes milagres, o pessoal de São Paulo, de Goiânia, onde vocês passaram, por quê? Porque vocês, é uma carta aberta, uma carta que está escrita, o que Deus fez, e o que Deus está fazendo, na vida de cada um. Então, vocês que estão nos ouvindo, você é uma carta aberta de Deus. Olha, deixa as pessoas leem você, que você serve, a um Deus poderoso. Aleluia! O Deus de Sadraque, Mesaque, Abeditê, o Deus de Daniel. O Daniel simplesmente falou assim, eu não vou, me contaminar, com as igualias do bem. E aquilo ali, que eu cuidava, falou, você não vai fazer isso, se tu não comer, tu vai ficar magre, quem vai dançar sou eu. Ele falou, fica tranquilo, porque o meu Deus, é o Deus da providência. Houve ali, houve ali, a provisão de Deus na fornalha, na cova, e houve também a provisão de Deus, quando Jesus disse, Lázaro, saia, vem cá. E o que eu achei interessante ali, é que, segundo a ciência, eu gosto de falar isso, isso aqui, eu amo falar, preste atenção, você que se acha orgulhoso, prepotente, acha que tem alguma coisa, porque tem um carro, não sei, não tem um carro, tem um carnê para andar. Eu tenho um carro, ah, eu tenho um carro, pode postar o carro, não, você tem um carnê para andar, então você não tem um carro, você atrasei, quatro parcelas, que você vai ver se o carro é seu. E muitas vezes, as pessoas acham que, porque moram em uma casa boa, e moram, e acham que foi melhor, mas nada, nada. Um homem sem Deus, é nada. Então, dentro desse contexto, o que eu quero te dizer? Qual é a leitura que estão fazendo de mim? Qual é a leitura que estão fazendo de você? O que é que você tem? Qual é a história? Como você vai ser lembrado? Hoje eu falava isso lá, como que o presbítero Cláudio vai ser lembrado? Como que a senhora vai ser lembrada? Então, qual é a história que você está escrevendo? Ame em vida, ame a sua esposa em vida, ame os seus filhos em vida, ame, olha, não precisamos falar outra coisa, a não ser viver o evangelho, é simples, adorar a Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, porque você, por mais abençoado que você seja, você não vai pegar um martelo e dar uma pancada na sua unha, vai, não vai, você não vai fazer isso, não é? E aí, a gente vê que Jesus deu, foi a vida, e tem gente que se acha no direito de achar quem vai para o céu, quem não vai, querido, o que você fez? Você não cortou nem a unha pelo seu irmão, por que você julga o teu irmão? Não é? Por que você julga? Olha, a fornalha está aquecendo aqui hoje, viu? E é para te dizer, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, Jesus Cristo é o Senhor da sua casa, Jesus Cristo é que transforma, Ele é o Senhor da sua vida, você não tem que perder a esperança, eu falava isso hoje, esperança em dias melhores, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, sim, o Distrito Federal é do Senhor Jesus Cristo, sim, a sua família é do Senhor Jesus Cristo, porque o anjo que estava lá na fornalha, missionário, ele está lá na casa deles agora, ele está ali, ele está ali com o nosso diretor, está aqui, com o nosso querido irmão aqui, irmão, o Senhor é contigo aí, a sua casa está sendo abençoada, irmão Céu, irmão Céu, irmão Céu sempre que fica ali, dizendo quem fala menos, quem fala mais, mas eu falo mais, mas eu quero agradecer agora, eu vou agradecer, sabe por quê? Porque o Alan está falando, que na próxima quarta-feira tem pizza, mas não é pizza não, é torta, ele não tem pizza não, eu vou te salvar, tem torta na próxima quarta-feira, o Bíblio jogou aqui, o Alan, eu já quero te convidar, você está convidado para vir até aqui com a sua esposa, essa torta vai sair, mas você vai vir a minha, e eu já convidei a esposa dele, e eu já vou agradecer de público, eu já convidei a esposa dele, para vir falar sobre jovens empresários, que ela é uma, esse casal, o casal lindo, o casal maravilhoso, eu quero, e vocês vão vir aqui, não é determinado, mas vamos sim, eu quero mandar um abraço todo especial, a nossa turma ali em São José dos Campos, basta um pouquinho mais aí, São José dos Campos, eu sei que tem uma turma de trabalhadores abençoados lá, eles estão assistindo o programa, falando francamente com o meu mano Valdir, é Valdir, que maravilha mano, olha aí o meu abraço, o meu caçula, está assistindo lá em São José dos Campos, São Paulo, então aí o meu abraço, e a Dona Vânia, essa eu preciso falar, está já agradecendo, lá no Hospital Ceilândia, está agradecendo o nosso carinho, é o carinho aí do programa, falando francamente, e eu creio, viu Dona Vânia, você deixa o endereço aí com a minha mãe, a pastora Nazaré, com a minha sobrinha Monique, que também estão aí no hospital, que nós vamos fazer uma visita na sua casa, porque Deus vai lhe tirar desse lugar, é logo, nosso Deus é Deus de já, a palavra que está sendo ministrada aqui agora, e você tem mais, você vai sair daí com um novo decreto, viu, porque Daniel quando saiu da cova, ele saiu com um novo decreto, e eu profetizo, também sobre a vida da minha irmã, que ela também vai sair daí, com um novo decreto, que já está sendo, olha, já está sendo assinado, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, missionária, eu estou aqui observando, o bispo trouxe bastante, está fazendo bastante a palavra ao Lázaro, muito incrível, porque é interessante que Jesus estava na sobra missionária, e mandava um recado dizendo, o seu amigo Lázaro está em feio, não morreu ainda, está em feio, e a direção que Jesus libera, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do meu pai, aí alguns perguntam, mas por que morreu? E é interessante, que depois, que já morreu, Jesus fala com os discípulos, vamos ali, vamos despertar o meu amigo Lázaro, porque ele está do mundo, olha o que é interessante, porque tem pessoas, que sonharam, eu não sei porque o senhor está focando tanto aqui em sonho, porque tem pessoas que fizeram muitos planos, sonharam, projetaram, colocaram até um papelzinho com a caneta, e disse que não vai ser assim, vou fazer assim, mas infelizmente, foi tudo interrompido, mas o que o senhor está dizendo nesta noite, tem a calma, não é porra, eu não vou realizar isso aí, é porque não chegou o tempo, vou chegar ainda, e o interessante, vamos despertar o meu amigo Lázaro, isso quer dizer que sonhos não morrem, somente dormem, e tudo que dorme, acorda, pode ser aí, deixa eu só dizer para você, telespectador, que o bispo Paulo falou, que a missionária Natália Guerreira está acabando de concluir, sexta-feira, a minha irmã foi internada, e eu viajava na quarta-feira, e pense como o coração aperta, né bispo, como é que você viaja, sabendo que alguém que você ama muito, está ficando internada, e por uma doença tão grave, viajei, disse, Deus, o senhor é o médico dos médicos, eu sei que o senhor opera aonde nós estivermos, porque o senhor é o homem presente, então a vida da minha irmã está nas tuas mãos, e viajei, viajei, eu falei, essa enfermidade, é só para passar um tempo lá, para orar pelos enfermos, fiquei sabendo que ontem, ela já começou a orar pelas pessoas internadas lá, então a gente precisa crer, precisamos acreditar, nós não estamos aqui, para falar uma palavra morta, para falar de um Jesus que não opera, o nosso Jesus, ele é presente em todos os lugares, não importa onde você está agora, ouvindo esta mensagem, Deus está operando na sua vida, eu tenho pessoas que estão assistindo ali, no Rio Grande do Norte, em Açú, Rio Grande do Norte, Hilda, é irmã também, é minha irmã que está lá no Rio Grande do Norte, com o meu sobrinho Everton, e a minha sobrinha Teca, meu Deus, eles estão em Açú, Rio Grande do Norte, então eu quero dizer para vocês aí também, que estão assistindo aí, com a minha mana, Deus está presente aí também, para operar, maravilha na sua vida, recebam, da parte de Deus, nesta noite, estas palavras, essa palavra que está sendo ministrada, com palavras sábias, do nosso bispo Paulo, e da nossa missionária Natália, porque Deus vai surpreender pessoas hoje, e montar testemunho, no decorrer da semana, que Deus opera mesmo à distância. Eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço, com a pastora Socorro, lá no Piauí. Ó, é só de lá, mas eu estou aqui, a pastora Socorro, ela foi um estudante de Deus, muito grande, nesses dias, em que, estou passando aí, não é, por esse Jordão, e ela lá no Piauí, me ligou, não é, e me deu uma força, eu quero aqui, mandar um abraço, para toda a família, não é, da senhora, que Deus abençoe ricamente, tem três irmãs aqui, a restante estão lá, aí eu quero dizer, que essa família, eu amo essa família, muito obrigado, por tudo que a senhora fez, e aí no Piauí, a nossa audiência, só está crescendo, porque Deus, é que é o Deus da TVN, viu, o nosso diretor está ali, mas aqui, foi um instrumento, que Deus nos deu, para levar a palavra, a senhora hoje, é um dicionário internacional, esse programa, está chegando em mais de 50 países, então, a senhora tem que entender, que essa palavra, está aí, o ano dos quatro canos, na terra, através deste programa, porque falando francamente, é falar de Jesus, porque Jesus sempre foi franco, mas sempre, sempre Jesus dizia, seja feito segundo a tua fé, interessante isso, ele sempre dizia, haja, não é, de acordo com a sua fé, então, essa questão aí, é trazer, a palavra do Senhor, porque quando Lázaro saiu, a Bíblia diz que ele estava com as mãos atadas, sabe o que é que houve? Desataram, e deixaram ir, hoje Jesus está te desatando, hoje, é hoje, não é amanhã não, é hoje, nós estamos profetizando, nós somos aqui, três profetas, dizendo, que o hoje de Deus é agora, na sua vida, na sua vida, está sendo desatado, fizeram macumba, que macumba, menino, macumba não, é Jesus Cristo na sua vida, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os meus anjos, foram dado ordem, a teu respeito, para te guardar, em todos os teus caminhos, então, em nome de Jesus Cristo, receba a vacina do Espírito Santo, receba o fogo do Espírito Santo, receba a providência, porque a nossa querida, começou a falar sobre, uma proteção, não tinha cheiro de carne, você não tem cheiro de carne, o leão não come, não joga banana para o leão, porque o leão não come banana, mais carne do leão, então, hoje, nós vamos voltar aqui, para que vocês não entendam, e não acham que a gente se perdeu, não, Daniel, foi lançado, porque ele confiou, que Deus estava com ele, Sadraque, Mesaque, Bedineu, que foi lançado, porque ele falou, fica sabendo ao rei, isso me chamou muito a atenção, se o Deus, a quem nós servimos, quiser, nos livrar da sua mão, ele vai nos livrar, mas se ele não quiser, nós vamos virar churrasquinho santo, tem churrasquinho, obrigado, que eu não potei churrasquinho santo, só que, o rei falou, peraí, eu estou com problema, eu digo, isso aqui, se eu tirar, não vejo nada, o rei também estava miopia, naquela época não tinha óculos, por isso que ele falou, peraí, eu tenho três, foi três, não, mas tem quatro, porque a miopia, não tinha óculos, não, ele ia ver com facilidade, a presença de Deus, está no momento do fogo, se você está passando uma prova, Deus está com você, se você, por acaso, te jogaram lá, Deus está com você, sabe por quê? A presença de Deus está, se nós fizermos a nossa cama, no mais profundo abismo, a mão do Senhor está com a senhora, se desdomar as asas da alva, e voar até os confins da terra, a minha mão também está lá, o Senhor está aí na sua casa, esse programa é para você, esse programa é para você, TVN é uma bênção na sua vida, a Fó, muito obrigado pela honra de estar aqui, falando, e muito obrigado, por quê? porque a gente fica, nós é que recebemos, está na TVN, é sempre muita emoção, muito bom, porque falar de Jesus, é muito bom, é muito bom, é uma turma, viu, missionária, lá no Valparaíso, estão assistindo lá, com Antônio e Alice, nós estamos ali, é forte, mas eu quero, trazer algo, acerca dessa palavra, Daniel, na Copa dos Leões, é, missionária, e bispo, eu vejo que, em qualquer situação, que nós estivermos, em qualquer adversidade, que venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre você, que está aí nos assistindo, creia que Deus tem um propósito, agora, para que Deus cumpra o propósito dele, na nossa vida, é necessário que nós sejamos obedientes, fiéis a ele, a fidelidade de Daniel, e a obediência de Daniel, fez com que o rei Dário, escrevesse a todos os povos, a todas as nações e línguas, que moram em toda a terra, olha só, o que ele escreve, no versículo 25, ele escreve um novo decreto, ele fala, com isso faço, um decreto, pelo qual, em todo domínio do meu reino, os homens, olha só, em todo domínio do meu reino, os homens, tramam e tramam, perante o Deus, tremo e tremo, perante o Deus de Daniel, porque ele, é o Deus vivo, e permanece para sempre, e o seu reino, nunca será destruído, e o seu domínio, durará até o fim, olha só, o que ele acrescenta, ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas, do céu e na terra, foi ele que livrou Daniel, do poder dos leões, então, se você está passando, por uma prova, se você está na cova, se você está na fornalha, se você está no vale, lá no vale a mão, o Senhor está, lá no deserto, a escola de profeta, foi, enfim, que, às vezes a gente observa, a história de Jó, que Jó passou, e Jó, em todo o tempo, Jó foi fiel a Deus, e olha o que acontece com Jó, tudo de Jó, fora restituído, em dobro, não foi a mesma coisa, foi em dobro, então, acredite que o que você está passando, há um propósito de Deus, mas, para você, ser aprovado, olha só, Deus passa você na prova, para você ser aprovado, só que tem um detalhe, vou repetir, você precisa ser obediente, eu não conheço a sua história, o bispo também não conhece, a missionária Natália também não, mas você, que está na prova, não murmure não, reclame não, passa isso não, igual o Baleandro fala, não é missionária, não murmure não, não reclame não, basta sinceramente, receba aí o meu abraço, homem de Deus, olha, não vamos murmurar não, sabe por quê? Quanto mais o povo Israel murmurou, mais aumentou a prova, mais aumentou a prova, então, precisamos, é simples assim, glorifique, vai passando pela prova, dando glória a Deus, não é assim? Vai passando pela prova, dando glória a Deus, eu tenho um exemplo aqui, a minha esquerda, o bispo, Paulo, eu conheço dele, eu conheço, o testemunho, por quê? Ele passou para vários dias, esses meses, e eu nunca encontrei o bispo, esse bispo chorando, estábis baixo, reclamando, não, ele disse, o céu ganhou, isso eu ouvi dos lábios dele, após o socorro, eu não perdi, o céu ganhou, a saudade fica, isso aí é notório, a gente não tem como dizer que não, porque nós somos seres humanos, e como humanos, nós temos todos esses sentimentos aí, pelas perdas, mas o céu ganhou, se você perdeu um mente querida, fique feliz, o céu ganhou, eu tive uma oportunidade, o céu ganhou, olha só, eu tive uma oportunidade hoje, de dizer para a mãe do presbítero Cláudio, e assim, na hora que nós íamos descer, aquele vaso de honra, naquela, devolvendo ao pó, porque do pó nos vemos, e aí eu olhei para ela e disse assim, olha minha querida, me permita ele chamar de mãe, a senhora já deve ter os seus 80, que o presbítero Cláudio fez 60, anos, dia 28 agora, de fevereiro, não é? Três dias depois do meu aniversário, eu fiz 60 anos, então certamente a mãe dele deve estar uns 80, 82, mas eu disse, olha, a senhora não perdeu, porque se perde, aquilo que você não sabe onde está, se alguém me perguntar assim, cadê o pente para esse cabelo? Ah, eu não sei, então se perdeu, não, mas está ali, então eu disse para ela, que não se perde, ela não perdeu o filho, o céu ganhou o filho, então eu quero te dizer, você não perca a sua esperança, o Deus de Zadraque, Mesaque e Abednego, está aí na sua casa, está aí na sua empresa, a presença do Espírito Santo está na sua vida, diga comigo, Jesus Cristo é o meu Senhor, por isso o Espírito Santo está vivificando o meu corpo mortal, Jesus Cristo é o meu Senhor, por isso o Espírito Santo está vivificando a minha mente, Jesus Cristo é o meu Senhor, por isso o Espírito Santo está vivificando a minha vida financeira, uma das coisas que tem assolado, devido a Covid, é o desemprego, muitas pessoas passando necessidade, inclusive eu até quero pedir aqui uma oportunidade para a senhora, você quando for fazer a sua cesta, sua compra, compra uma cesta, doi para alguém, nós vamos usar aqui a campanha, que quem tem doa, quem não tem recebe, a senhora concorda com isso? Sabe por quê? Isso é muito importante, isso é muito importante, porque muitas das vezes, você está com a sua geladeira repleta, e você não está nem a isso, e o irmão está querendo comer, que cristianismo é esse que você fala? O namoro é o próprio Deus. O namoro é esse? Ah não, mas você, claro, você trabalhou, você é digno de ter uma boa comida à mesa, eu não sou contra isso não, você trabalhou e dá conta, ele paga uma prestação de um carro de 200, mil, pague, está certo? Agora não é porque você tem uma prestação de dois mil reais, que você pode se achar que não pode ajudar o seu irmão, então, por favor, dá uma olhadinha no seu guarda-roupa, verifica, agora vai começar o frio, de repente aquela roupa que você está querendo emagrecer, e tem dois anos que não consegue, eu nem vou falar aqui, não é? Dê para alguém, tire o velho, Deus vai te dar o novo, não é? Deus vai te dar o novo, então, eu quero que você entenda o seguinte, Deus, que nós servimos, é aquele que está vivificando a sua fé, nós cremos um Deus do agora, é o agora, o presente de Deus é agora, na sua vida, na sua família, é basta você crer, que o Deus de Daniel está aí para trancar a boca do leão, que está tentando te rugir, desde que você não esteja cheirando o carro, se tiver, por favor. a primeira vez que eu quero dizer, mas, missionária, nós temos apenas oito minutinhos, não é isso? Não é agora, nós temos considerações finais com a nossa missionária, eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, a todos vocês que participaram, que interagiram, muito obrigada, o programa Falando Francamente acontece por você e para você, Deus nos propôs aqui nesse programa, Falando Francamente, Falando Francamente, para falar para você que Jesus é bom, que salva, liberta e leva para morar no céu, e para que você entenda como que é isso, você precisa pedir para que ele escreva o seu nome no livro da vida, sabe aquele livro que eu sempre falo aqui no final do programa, aquele livro que é o cartório do céu, e que para que o seu nome seja escrito lá, você precisa pedir, é esse aí que eu estou falando, então peça hoje para o papai do céu escrever o seu nome no livro da vida, lá no céu, perdoa os seus pecados, e lhe fortalecer para que você possa vencer o dia da adversidade quando bater a sua porta, e olha que ele bate sempre, e isso sempre acontece em nossas vidas, e nós precisamos estarmos preparados para vencermos o dia mau, então muito obrigada a todos vocês, Zaneita, minha cantora, pastora Zaneis, logo logo estaremos com você lá em Pacantins, pastor Zezinho, desceram aí o nosso abraço, abraço da sua filha, socorro, um abraço grande a toda a família da Zaneis, que está sempre interagindo ali na nossa tela, missionária contigo para considerações finais, Glória a Deus, só para concluir aqui a palavra do Senhor, que falamos de Daniel, falamos de Sarac, Mesaque, Abed-Nego, da Cordária, mas é interessante que eu iniciei a palavra em Isaías 41.10, e eu só iniciei uma frase, não temas, só que você lembra mais a gente vai dizer o quê? Eu sou contigo, como segredo, o Senhor está dizendo essa noite, não temas, porque eu sou contigo, se eu sou contigo, não tem nada, ninguém, que possa impedir todos os planos, sonhos, projetos que eu tenho na sua vida, e quando eu estava olhando aqui no site do Youtube, é um rapaz que falou sonhos, e o interessante é que discute bem isso, o Senhor não fará, você sonhar sonhos, ou viver uma fantasia de sonhos, que Ele não possa realizar, então nessa noite eu digo sonho e ouse sonhar, porque quem sonha, vive, e se vive, Deus está pronto para realizar, porque Deus Ele não é feliz, com o choro do justo, mas Ele se alegra, quando o justo está alegre, amém? então essa é a palavra final para esta noite, não temas, porque o Senhor é contigo, e novidade está surgindo sobre a tua vida, somente creio, quero também profetizar, como já foi profetizado aqui, durante esse tempo, esses minutos, é por esses dias, está saindo o decreto, e se creres, o decreto sai agora, para a tua vida, no nome de Jesus, e eu quero também aproveitar a minha oportunidade, se além, se é assim, se além, pode pegar a oportunidade, quem quiser me seguir, tem o Instagram, Natalia Guerreiro, por muito bem, também tem a minha rede social, Facebook, Natalia Guerreiro, quem bem, quem desejar, levar para a sua igreja, congresso, evento, aniversário de igreja, vou deixar o meu contato, e é 041-88-999-5739-74, vai falar diretamente comigo, só para repetir, 041-88-999-5739, que Deus em Cristo vos abençoe, e eu quero agradecer também, a apóstola, nossa, prazer estar com vocês aqui, esse bispo, que me deu vontade, de pegar ele, levar para o Ceará, gente, que brinço, não abençoar, você não faz ideia, é que vocês estão vendo aí, aí muda, mas, ele é um homem abençoado, é abençoadíssimo demais, que Deus abençoe, um forte abraço, um abraço, para o meu Ceará, para minha filha, para minha mãe, e que Deus abençoar, que Deus abençoe, e que Deus abençoe, e que Deus abençoe, me fez, eu tenho, para a construção, também, falando francamente, toda honra e toda glória, dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, e a bondade das minhas, colegas de bancada aqui, nos deixa felizes, e com uma responsabilidade, muito grande, porque, bom, é só Jesus que está, não é só o Pai, que está lá, mas, dê honra aqui, dê honra, eu quero aqui, honrar a sua pessoa, na sua palavra, e Deus continue, te abençoando, te usando, e vamos seguir, a nossa irmã guerreira, pelo menos, o nome dela é guerreira, então, vamos para a guerra, não é? Vamos para a guerra. Apóstolo, muito obrigado, a todos os meus amigos, de todas as partes, deste Brasil, eu quero te dizer, que nós amanhã, vamos estar na rádio, amanhã, vamos estar na rádio, vamos estar na rádio, vamos estar na rádio, vai ser na rádio, é com a senhora, com a senhora. Amados, considerações finais, temos apenas um minuto, mas, eu quero aproveitar, esse um minuto, a nossa agenda, amanhã, à tarde, a partir das 14 horas, até as 16 horas, estaremos na rádio, 98,1 FM, a voz do pouco, estamos com o programa lá, o It de Jesus, e lá vai estar conosco, a missionária Natália Guerreira, e também o nosso bispo Paulo, eu sei que amanhã, vai ser duas horas de programa, vai ser uma bênção, também, como somos vice-presidente, da ONG de Resgate, de Resgatando Vidas, em São Sebastião, eu quero, estar pedindo, a todos vocês, entrem em contato comigo, com a nossa presidenta, a pastora Ana Oliveira, manter contato conosco, a gente vai estar passando para ela, nós estamos precisando, de doações, lá na ONG Resgate, lá é uma casa, de recuperação, de dependentes químicos, é uma casa masculina, então, nós precisamos, nós vivemos de doações lá, nós não temos ali, aquela ajuda, né, que o governo dá, ainda nós não temos, então, tudo, a casa está funcionando lá, há mais de 11 anos, quase 12 anos, até aqui, tem nos ajudado, o Senhor, porque tem movido o seu coração, para estar nos ajudando, eu quero convidar o bispo Paula, a missionária Natália, quando, numa outra oportunidade, não sei como é, está a agenda dela, pode estar indo ali comigo, conhecer a ONG Resgate, e ver que trabalho lindo, a pastora Ana Oliveira, faz ali, naquele lugar, a gente vai para lá, na paz, não dá nem vontade, mais de voltar para cá, e nós temos a responsabilidade, nos nossos homens, de estarmos ali, todo mês, levando a ceia, para aqueles homens, levando uma palavra, temos vigília lá, toda a última sexta-feira do mês, então, nós damos trabalho lindo, de evangelismo, ali já saíram pessoas, recuperadas, casadas, moram, casaram lá mesmo, na ONG, eu tive a oportunidade, de estar celebrando, também ali, juntamente com a pastora Ana Oliveira, casamentos ali, na ONG Resgate, para mim, foi uma honra muito grande, saber que as pessoas, entram lá, com a aveia totalmente destruída, e saem de lá, com toda essa mudança, e ainda com uma família linda, isso é maravilhoso, então, vamos fazer doações, nós estamos precisando, reformar a nossa, a nossa cantina, precisamos realmente, de material de construção, já começou, já está bem adiantado, mas infelizmente, às vezes, para, porque a gente, cada recurso, de dar aquela segurada, né, se mova, movimente aí, a sua igreja, vamos ajudar, a uma pesquisa, temos o nosso, horário já, afindado, agradecendo ao Papai Céu, Deus, queremos te agradecer, agora, por mais um programa, falando francamente, agradecer, meu pai, pela vida de Eli Caso, nosso diretor, proprietário da TVI Brasil, agradecer a Celso, que está aqui, meu pai, conosco, Pai, eu não tenho, assim, o que dá para ele, mas eu sei que o Senhor tem, eu não posso, mas o Senhor pode, e nós pedimos, meu pai, para que o Senhor possa estar abençoando, ricamente, os teus filhos, é em primeiro lugar, meu pai, a bênção da salvação, da paz, do amor, meu pai, da comunhão com a família, meu Deus, que haja verdadeiramente, prosperidade, em todas as áreas, na vida dos teus filhos, por terem aberto aqui, meu pai, a porta da oportunidade, para que nós possamos estar aqui, ministrando a tua palavra, não só para o Brasil, mas em todo o mundo, a todas as nações, que temos alcançado, e assim, meu pai, nós te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus, te agradeço, meu pai, pela presença do Dizpo Paulo, mais uma vez aqui conosco, te agradeço, meu pai, pela vida da missionária, muito obrigado a Deus, abençoe o doutor Kenneth, toma teu filho nas tuas mãos, meu povo está aqui conosco hoje, abençoe também, meu pai, doutor Tiago Manzoni, tira meu pai, teu filho, restaura a saúde dele, meu Deus, para que ele possa retornar, estar conosco aqui no programa, falando francamente, e assim, meu Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e aquele abraço, a nossa agenda amanhã, lá no Setoró, a noite, estaremos ali, na igreja da pastora Rezinha, juntamente com o nosso amigo, cantor Cláudio Veiga, vai estar ali, ministrando a palavra, louvando ao Senhor, e estaremos lá, adorando ao Senhor, juntamente com a minha pastora Rezinha, então, aquele abraço, que Deus abençoe a todos, amém. 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 É bom deixar aqui no meio, entendeu? Vamos lá então! Tá tudo bem? Muito obrigado! Não, porque... 10 horas... Olha o que você recorribe aí! É bom! Vamos lá, o céu, o céu, o céu! Vem com a gente! Vem com a gente! E assim... Isso, Luta! Isso, Luta! Tem... Tem... ... E aí E aí E aí E aí Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.